pela ministra Carmen Lúcia e assim receber a denúncia em totum, em sólido, contra os três acusados. E simplesmente baseado, e simplesmente baseado naquele velho princípio de que em matéria penal a dúvida deve sempre favorecer ao réu, eu vou acompanhar inteiramente, até porque os votos de vossa excelência têm subsídios brilhantes e consistentes, vou rejeitar a denúncia por falta de justa causa em relação a António Palocci, mas vou me considerar incompetente para me pronunciar a respeito do recebimento da denúncia em relação aos outros dois denunciados, remetendo o caso ao juízo competente das instâncias inferiores. Portanto, eu acompanho neste passo a conclusão de vossa excelência para receber a denúncia quanto ao segundo acusado, porque com relação a esse, efetivamente, há sobradas impressões digitais, mas a rejeitar a denúncia quanto ao primeiro e ao terceiro acusado. Peço venha a vossa excelência e aos colegas que o acompanharam para subscrever os votos já proferidos pela autora da divergência, da primeira divergência, ministro Carmen Lúcia, e pelo ministro Carlos Aires Brito. Recebo a denúncia dando ao Ministério Público a possibilidade de se desincumbir da prova da imputação feita contra os três acusados e assim viabilizando a busca da verdade real. Peço venha a vossa excelência e aos eminentes ministros que o acompanham para receber integralmente a denúncia do Ministério Público nos exatos termos em que foi formulada e oferecida pelo Procurador-Geral da República contra os três denunciados. Prevaleceu, portanto, a tese apresentada pelo ministro Gilmar Mendes no sentido de rejeitar a denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, o mesmo destino também em relação à denúncia apresentada contra o jornalista Marcelo Neto, mas recebida a denúncia contra o ex-presidente da Caixa Jorge Levi Matoso. Dois pontos apenas, Lídia. Houve uma ressalva inclusive apresentada pelo ministro César Peluso com relação à competência para julgamento, já que rejeitada a denúncia contra o deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, o Supremo não poderia julgar. Portanto, esse processo volta, vai para uma outra instância, nesse caso. Isso mesmo. Inclusive, isso foi até trazido também pelo ministro Gilmar Mendes, porque ele diz que recebe a denúncia em relação ao presidente da Caixa, mas o juiz da primeira instância que seria o competente para julgá-lo, já que o ministro Palocci é que teria o foro por prerrogativa de função, como ele não foi aceito a denúncia contra ele, não é o supremo competente. O ministro César Peluso, ele entendeu que ele não seria competente, inclusive, para analisar o recebimento da denúncia contra essas outras duas pessoas, a não ser o ministro, porque já que não foi recebida também a denúncia contra o ministro Palocci, ele também não teria competência para analisar, inclusive, o recebimento da denúncia. Ou seja, quem teria que analisar isso na visão do ministro César Peluso seria o juízo competente, não o Supremo Tribunal Federal. E como fica aquela questão de ordem que ficou lá atrás, que seria a possibilidade de se dar vista dos autos para manifestação de quem, porventura, fosse aceita a denúncia? E no caso de Jorge Levi Matoso, como é que ficou essa situação? Isso. O Ministério Público fez essa proposta na denúncia. Como o processo vai seguir agora para a primeira instância, o juiz responsável pelo caso é que vai dar à vista a esse acusado para que ele se manifeste sobre a possibilidade de aceitar a proposta do Ministério Público e suspender o processo. E aí depois o juiz responsável analisa e impõe as condições para a suspensão desse processo. Bom, este foi talvez um dos principais destaques da semana, foi o destaque, o julgamento que foi realizado tomando a íntegra da sessão plenária da quinta-feira, dia 27 de agosto. E aqui nós encerramos, portanto, com esse último julgamento, o nosso programa síntese de hoje. Claro, Lídia, já temos encontro marcado na próxima semana, quando teremos mais uma edição, mais duas edições de direto do plenário, com acompanhamento ao vivo das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e o programa síntese com os destaques dos julgamentos da semana. Então, encontro marcado, até a próxima semana, Lídia. Até a próxima. E até a próxima você também, amigo da TV Justiça. Continue conosco aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri